O que é que é maldinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres E sejam muito bem-vindos A mais um fantástico episódio De Alex Hunter Returns A caminhada voltou Amiguinhos, este é o terceiro episódio Bora arrebentar com esse touzinho do like Tem sido fantástico o vosso apoio Surpreendam-me E bora bater 10 mil likes Em todos os episódios Isso só depende de ti E tu vais estar aí de certeza Por isso confirma-se deste outro like No último vídeo, aliás no segundo episódio O que é que nós fizemos? Fizemos um desafio de pré-época O primeiro jogo daquele mini-tourneio Contra o Real Madrid Nós conseguimos vencer o Real Madrid O Rico só marcou dois golos E conseguiu arrancar a camisola ao Cristiano Ronaldo Muito bom Vamos ver as redes sociais como é que estão E a Esports News Mais um gol bem marcado por Alex Hunter A nossa mãe é uma vitória bem merecida O Michael Taylor O nosso agente provei os grandes feitos Lembram-se Do Garrett nos ter avisado sobre O Michael A dizer que ele era uma espécie de um Fantoche Não percebi porque é que ele deu aquela dica O Cristiano Ronaldo Notificou-nos no Twitter Bom jogo Alex Hunter Tens muito potencial puto Oh my god Bom bora Vamos arrancar amiguinhos Vamos continuar com a nossa aventura E vamos avançar Continuamos Bom Hoje vamos ter um dia de treino E vamos ter também um jogo Foco do dia Contra o guarda-redes Ângulos de remate Bora Vamos tentar fazer ângulos de remate Vamos tentar rematar bem Contra o guarda-redes E tentar ganhar perícia Perícia S Para começar a subir Os nossos pontos Ok Os atributos do Alex Envolver-se-ão Com base Na forma como jogas E como te portas Nos treinos Os treinos também te permitem Escolher atributos específicos Para desenvolver À medida que aumentas A pontuação geral do Alex Desbloqueias Pontos de perícia E blá 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 Por aí fora Yeah Butler Let's go Bora vamos avançar Ok O que é que temos Começar treino ou simular Vou fazer treino Se bem me lembro Fazia os treinos todos Contra o guarda-redes Ou ângulos de remate Vamos fazer os dois treinos Que são importantes Ok Sugerido Ah tem tanta merda Vamos fazer o sugerido E depois nós podemos escolher Ok Ângulos de remate Vamos fazer Contra o guarda-redes Bora Vamos embora O que é que é para fazer Então Começar treino Certo Ah tu estavas a mudar Ok Vamos fazer os sugeridos Bora É isso Bora siga Marca o máximo de golos conseguidos Frente ao guarda-redes Dica Quanto mais tempo Premires o botão de remate Mais alto será o remate Bora Vamos ver como é que o Rickson Se vai sofar E se realmente eu vou conseguir Bora Isso é fácil Não tem nada a saber Pumba Olá Se calhar não te portaste assim muito bem Não é? Olá Olá Bem Ah quase Olá Bem Olá Bem Entram todos Bem Ele defendeu Bem Bem Opa Bem Zuka Bem Bem jogado Nota A Excelente Nice Continuar Siga Vocês já sabem Que isto Influencia Digamos A nossa escolha Como titular Também Temos que fazer treinos Perfeitos Isto agora é fazer o que? Sério 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 Rick Ok Pareceu-me bem Ui Muito bom Rickzão Ui Falhaste Bem 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 Ah isto é usar o botão de Colocação Rickzão Nice Convém Olhares para o que estás a fazer Convém Olhares para o que estás a fazer Rickzão Nice Excelente Bem jogado Rickzão Bora Conseguimos dois treinos Perfeitos Supostamente Agora vamos para o dia de jogo Não é? Ok Nota A Nota A Na minha opinião Foi muito bom E já não me lembro se existe Uma nota acima desta nota A Existe Muito bom Muito bom Zezox Acho que os treinos nos estão a correr bem Amiguinhos Rebeta com esse like Ah outra coisa Amiguinhos não me crucifiquem por favor Já gravei Está gravado E vai sair A meio da tarde Que é a carreira do Rickzão No Pro Evolution Soccer Likezão Ou já saiu o intertanto Não sei como é que eu vou colocar Os coisos Bom Temos mais dois atributos Bom vamos se calhar para aqui O que é que vocês acham? O que é que temos aqui? Aumenta a tua eficácia Com o lado Com o lado Do pé Diante da beleza Torna-te No foco Dos ataques Com a tua capacidade melhorada De construção de jogo Dá efeito Aos passos Ok Vamos escolher este aqui Parece-me bem Bora Vamos ouvindo É porreiro Esta nova forma Curti Está porreiro Bom Bora Fomos mencionado Para o Alan Shearer Vou estar a observar Alex Hunter Com grande interesse hoje O Chris Ed Conseguir a Alex Hunter Ser goleador Primeiro foram os Galácticos Agora o Galaxy Ah vamos jogar contra o LA Galaxy Bora Guias e Zardas Ansioso por jogar Contra United E ver de que é realmente Feito este miúdo Alex Hunter Bora Vamos seguir E vamos para o nosso jogo E vamos arrancar como titulares Porque os treinos correram Tão bem Alguns de vocês não sabem Muito sobre este lot Mas o Galaxy É um dos melhores equipamentos Do MLS Iá O Beckham já lá jogou Sabe o que é que eu estou morto para ver Amiguinhos José Mourinho A treinar Mas isto vai ser só nos jogos oficiais Que ele vai aparecer Bom Jogar como Hunter Vamos continuar a jogar Com o nosso Hunterzão E vamos continuar Oh my God Vai ser bonito Vai ser bonito Ai esqueci-me de aumentar o tempo Rick Tu já esqueces de aumentar o tempo Olha 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 que é ele Estava ali o Lukaku Temos um picão Tipo se é verdade Que perdeste meia jarda Que tens em mente É apenas um amigável Sério? Estamos picados Estamos picados Sim senhora Nem todos os jogos vão ser tão amigáveis Como foi com o nosso Xeninho Bora Siga Vou mostrar a ele como é que se joga isto Como deve ser Mostrar a este gajo como é que se joga isto Como deve ser Bora Isso Olha ali Mal passe Rick Mal passe Rick Tira tira bem Isso Ah não joguem para trás Isso Calma 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 Isso Sem medo Zez Ah sem medo Zez Tão Zez Tão Zez Ah Ui mal passe Rick Porra Estava mesmo convencido que ia passar Zezocas Estava mesmo convencido que ia passar Que merda Eu não pus isto 8 minutos Zez Puxa Aí estás cada parte Como é que está cada parte a 4 minutos Tenho que pôr cada parte 5 minutos Para jogarmos um giro Que merda Pogba Anda para o Guazinho Isso Ah Olha aí Zez Ah Come on Como é que foi mal passe Ele empurrou Zez Já vi que este jogo é mesmo para prejudicar Este jogo vai ser mesmo para Pum Olha 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 Os gajos estão bem agressivos Tem tanto bug Este Fifa ainda Temos de ter atenção Que isto ainda não é a versão final Amiguinhos Isto é Falta o patch do dia 0 Para corrigir muitos dos erros Que a gente vai ver Tira Vem Tira Por favor Isso Não pedi Mas ok Vai ser complicado Mal timing Come on Estou farto de perder pontos Vou mostrar Mal timing Quase Ai Estamos com um azar Esta é a lega Ela fica a ganhar Esta porra Não é Olha o azardas Bem 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 Vem jogar Aqui é o Hunter Não invento Não invento Solta a bola mais cedo Eu nem ativo nos pés Como que mais Vai ser complicadinho Vai este jogo Já vi Este jogo vai ser Vem 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 Isso Vamos perder a bola Vão Isso Temos remate Temos remate Olha Mete Temos remate Fizemos ali um bom rematinho Vem Volta Volta de quem? Atacante? Ah Come on Sourabit Ah não Nossa Bora Só metes É gol Ah Empurraram-me Ui Ui Empurraram-me Ali viram? Ah Matizinha tenta pôr de cabeça Mas não conseguiu Ai cara São muito agressivos Estes gajos do LA Galaxy Calma Mourinho Olha ali Viram-no Não perdeu Não perdeu Não perdeu Não perdeu Outro bom remate Cabeça É mais lixado Calma Isso Hunter Bem Ah Bom passo Bom passo Bom passo Hunterzão Bom passo Só que ele usou Para rematar Remate tão frouxo Malhote Cuidado equipa Estamos muito em cima Vem Isso Vem Vem Estamos a metê-los todos lá Não está a entrar Zé Não posso fazer mais Elas estão aí lá Olhem para eles remate Não Não ia Vem daqui Deixa 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 Calma A gente vai lá Bora Tenta aí Para a espera da bolinha Isso Ah Zé Que foi logo em cima De mim Viu Te ter metido Tinhas o homem a entrar Metias logo cá em baixo Viu Te ter metido Logo Bom Primeira parte Já acabou Está 0 a 0 Temos de meter uma pipoquinha Neste gajo Amiguinhos Vê como é que isto corre Ui Estás fora de jogo Calma Joguem no pé Não inventem Bom Primeira parte Já foi à vida Está complicado Isto até temos um Um bolinho marcado É sempre aquele Nervosismo maluco Vem Vê o que é que isto vai dar Uma segunda parte Siga 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 Voltar ao jogo Já é para cima deles Ver se a gente consegue tirar a bola Caraças Quase Isso Isso Vem 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 Mete Vem jogar Vem 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 Vamos lá disto Ai Ai Que elas não querem entrar Meu Ai Está com o Matbro Dallas Alexander Não está Calma Mourinho Não é preciso também ficaros assim Corcunda Dessa maneira Melhote Vem ver o que é que isto vai dar Cá em cima Cá em cima Se alguém está bem Ainda se termina 51 minutos Ainda tenho que pagar A estamina Para caraças Calma Não dei Não brinquem Zé Não brinca Claro que vais levar a cartolina Não Este Gui Gui É maluco Para caraças Não é Anda galo Deixa de bom queiras Menos Menta o erro Lá aqui Logo Aqui Isso Tira Bora Isso Não pedi Mas está bom Isso Pois da cabeça É mais difícil Tirar Dá-me logo Uma pontuação Isto Meu Isso Ah Pobazinho Isso Vai Vai Isso 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 Ah Zé Eu a Mia sei que ia entrar Eu a Mia sei que ia entrar Ah Zé Henrique ter substituído Como assim Henrique ter substituído Jonathan Dos Santos Ah Não brinquem com a minha cara Meu Temos feito espaços bons Temos tudo Não tem estrugido Bora Bora Antes de isto ter o apito Bora lá Vamos manter uma pipoquinha Dentro Aqui Isso Isso Puta-se Rick Solta a bola um bocadinho Meu Isso É uma combinação de habilidade e de vontade Para segurar a oposição Temos números neste ataque E parece que é perigoso Ai Mãezinha Bom cruzamento Não posso estar a ser substituído É a nota que está a baixar muito Deixa eu ver Chet Como substituído Bom Pode ser que eles ganham a volta ao resultado Será que vão dar Biquinhos Deixa eu ver como é que ficou Eu já não lembro se a gente ficava a assistir ao jogo Ou ao simular Vamos simular Deixa eu ver Ou ficamos a assistir ao resto do encontro Vamos simular Deixa eu ver como é que ficou Por favor ganhem-me este jogo Será que vão ganhar Isto deve estar feito mesmo para ganhar Ou não Ok Como é que ficou Pois não fizemos nada neste jogo Isto já percebemos Vamos avançar isto Não fizemos nada neste jogo Já estamos com um overall de 73 Olha 1 a 0 Ganhámos Olha a Galaxy Quem é que marcou Nem sei Mas não interessa Avançado Marcámos um golito Um golito A equipa marcou um gol Olha o estilo A gente vai ficando com o estilo Não gosto muito deste corte Acho que vou escolher outro Harold Um espai Um espai Eu preciso ir embora. O Scorch vai voar para Chicago hoje e eu quero pegar alguns lugares primeiro. O quê? Em um cabelo? Não seja dafto. Vem. Vem. Será que vais ter a reconciliação com o pai, miguinhos? Olha aqui. Alguma vista, não é? Ainda tenta vender casas, não? Ok. Olheiro? Olheiro? Oh, shit. O que é isso? Estou procurando novos jogadores. Não podia ficar por sempre, não? Kim? O que é isso? É apenas um cabelo. Não é importante. Sim, eu acredito. Não tudo é sempre como parece, Alex. Você está bem aprendendo isso. Vê o que você nos deixou. Tudo tudo bem, amor? Certo. Sim. Posso te chamar de volta em um minuto? Só no diner. Precisa pagar? Eu não vejo grande reconciliação, mas já o nosso Alex está a ser muito frio, né? Bom, miguinhos, vamos ficar por aqui. Já sabem, é só rebentarem com esse botãozinho do like dessa forma fantástica para termos mais um episódiozinho hoje. O que é que aconteceu? O Rick agora vai às opções e vou fazer a alteração do jogo. Aliás, posso fazê-lo já neste episódio. Deixem-me ver. Entretanto, eu disse-vos a vocês para escolherem umas botas, para o Rickzão jogar e tudo mais. Não vai acontecer, miguinhos, porque eu estou com pouco tempo e com horário muito mau de trabalho. O que é que acontece? Eu gravo os vídeos do dia seguinte antes de sair aquele episódiozinho que vocês estão a ver. Do género. Eu até posso dizer neste episódio, escolham para o próximo episódio esta bota, esta e esta e esta. Qual é que bota vocês querem? O grande problema é que o próximo episódio vocês já deveriam ter escolhido a bota. Eu ainda não sei qual é que vocês escolheram, porque vou gravar já a seguir. Como o horário de trabalho anda a grande coisa. Espero contar com o teu apoio. Bora lá rebentar aí. Bom, o que é que nós vamos fazer? Deixa-me subir aqui para 5 minutos cada parte. Parece-me bem. Já dá mais um minutinho de cada lado. Já dá aí com os treinos e com tudo 10 minutos. Acho que é o ideal. Entretanto, acho que se não me engano eu joguei em profissional na época passada, mas se eu ver que fica muito fácil também subo. Da mesma maneira que eu fiz com o Pro Evolution Soccer que subi para a estrela. Bom, vocês vão ficar por aqui. Muito obrigado a todos. Passem aí na descrição. Tenho o link para ver a primeira temporada. Se estás aqui a assistir a isto e nunca viste a primeira temporada, aconselho-te a ver, porque está espetacular. E vai também terem um link para não perderes nenhum destes episódios. Ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui! Obrigado. Não se esqueçam do Rumo ao Estrelato para a Evolution Soccer. Está a bombar também. E fui! Tchau! 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 Tchau!